Vender todos os dias no WhatsApp, gastando pouco. Isso mesmo, como vender todos os dias dentro do WhatsApp, gastando pouco. Nesse vídeo aqui de hoje, vou te passar o mapa, o guia completo pra você vender todos os dias dentro do WhatsApp, produtos físicos, e assim você gastar pouco e vender muito. Então é muito importante que você fique nesse vídeo até o final, beleza? Que eu vou te passar o passo a passo, o guia completo pra você vender todos os dias aí dentro do seu WhatsApp. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, porque toda semana tem conteúdo de alto valor que vai agregar aí pra você muito, beleza? Vou mostrar uma campanha pra você aqui minha, que tá ativa, beleza? Já tivemos aí 26 mensagens, o custo por mensagem aí bem relevante aí. Tá de R$4,13 por cada pessoa que chega dentro do meu WhatsApp, beleza? Como você pode estar vendo aqui, esse WhatsApp é específico pra vender produtos físicos, beleza? E são aqui, bem dizer, mais de 3.500 leads nos últimos 30 dias. Então a gente consegue fazer várias vendas, inclusive chegou um aqui agora, dia 19 de 1 de 2024. E eu vou te ensinar a você subir a campanha também totalmente do zero. E te lembrando, eu tenho um treinamento que se chama método vendas automática. Lá dentro do nosso treinamento a gente te explica todas as estratégias de tráfego pago, beleza? Vamos aqui então ao que interessa. O próximo passo é a gente subir ali a nossa campanha do zero, beleza? Vamos aqui em criar. Vamos aqui em engajamento. Continuar, beleza? Eu gosto de trabalhar assim, ó, campanha de engajamento manualmente pra mim fazer uma edição bem completinha, beleza? Vou aqui, ó, clica aqui no ar, beleza? Vou dar o nome aqui da campanha. Campanha de WhatsApp produto físico. Perfeito. Coloca o nome da campanha. Vem aqui embaixo, ó, orçamento da campanha. Eu vou trabalhar a nível de campanha. Eu vou dar o meu orçamento pro Facebook e buscar os melhores resultados pra mim, beleza? Então eu vou ativar aqui, beleza? E vou colocar um orçamento aí de 20 reais por dia. 20 reais já a campanha pro WhatsApp roda bem. Porque o lead tende a ser barato. Se o seu criativo for bom, for bem persuasivo, eu vou te dar um insight aqui, um hackzinho, beleza? Eu vou aqui na biblioteca de anúncios do Facebook e coloquei, por exemplo, gota africana max. Tem só 36 anúncios, ou seja, a concorrência tá muito baixa. Porque esse produto também é um produto oculto. Ou seja, tem pouca concorrência. Então eu tenho muita chance de pagar mais barato o lead que chega no meu WhatsApp. E assim eu tá vendendo mais, gastando pouco. Explore a plataforma, por exemplo, da Bripe, beleza? Ou da Monetize, as plataformas de infoproduto aí, as plataformas de produto físico pra você tá vendendo. As melhores estratégias pra você vender aqui dentro do WhatsApp são produtos físicos. Vende mais fácil, beleza? Então eu coloquei aqui o orçamento da campanha, 20 reais. Vou em avançar. O próximo passo é eu colocar o nome do conjunto de anúncios. Conjunto 01 Brasil, aberto. Porque o público vai ser aberto, beleza? Eu vou dar o meu orçamento pro Facebook trabalhar. O Facebook, ele já sabe o comportamento das pessoas que curte, compra e tudo mais. Então ele vai dar o meu anúncio pras pessoas certas. Então vai chegar as pessoas certas no meu WhatsApp, igual tá chegando aqui a todo momento. Acabou de chegar mais uma aqui no meu WhatsApp, beleza? Então vamos aqui e vamos colocar aqui conjunto 01 Brasil. Vou colocar aqui idade. Esse produto é um produto de sexualidade só pra homem, de 25 a 60 anos de idade. Tá vendo essa estratégia? Já aplica ela, serve pra qualquer produto, tanto digital e físico, beleza? Coloquei aqui e vou colocar aqui homens, beleza? E deixo aqui app de mensagem. Vou selecionar a página aqui, ó. Selecionei a página. E aqui, ó, você tem que integrar o seu WhatsApp, beleza? Lembrando que você precisa de um WhatsApp Business pra atuar nessa estratégia aqui de campanha de engajamento para o WhatsApp. Você vai conectar aqui o seu WhatsApp, colocar o DDD com o número, ele vai enviar o código e você vai logar o seu WhatsApp Business aqui. E preste muita atenção. Você tá vendo que tá ativado o mensagem? Ou seja, se você deixar ativado, pessoas vão mandar mensagem lá na sua página do Facebook. Vai mandar mensagem lá. Isso não é legal. Então desativa. Deixa ativado só o WhatsApp. Eu quero receber as pessoas só no meu WhatsApp. Beleza? Vamos pra baixo aqui. Eu vou colocar a data pro dia 20, o dia seguinte. Pra mim dar também uma janela ali pra minha campanha e assim sucessivamente ele aprovar. E vou colocar aqui um horário. Ah, eu acordo 6 horas da manhã. Então eu vou colocar pra rodar 5 e meia. 0, 5 e meia. E a partir ali das 5 e meia já começam a vir pessoas dentro do meu WhatsApp pra mim estar respondendo. Beleza? E assim sucessivamente fazer as vendas. E vem aqui, ó. Ó, sugestão de público opcional. Clica aqui. A idade. Vou trabalhar dos 25 a 60 anos de idade. 25 a 60 anos de idade. Que é o público-alvo pra esse produto de sexualidade. É um produto de aumento peniano. Mas, ou seja, é um produto que vende muito dentro do WhatsApp. E gênero? Óbvio que é pra homem. Eu não vou deixar todos e nem mulheres. Mulheres não podem ver o meu anúncio. Só homem. Porque o Facebook vai me mandar só homem dentro do meu WhatsApp. Igual tá vindo aqui a todo momento, ó. Só leads, leads. Chegando, 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 chegando e chegando. Beleza? E aqui. Vamos aqui pra baixo. Eu vou deixar o posicionamento automático. Pra rodar tanto dentro do Facebook quanto dentro do Instagram. Não preciso ter Instagram pra ele mostrar o meu anúncio dentro do Instagram. Porque o Facebook e o Instagram é a mesma empresa. Então, sucessivamente, ele vai mostrar o seu anúncio dentro do Facebook e também dentro do Instagram. Sem você ter Instagram. Então, eu vou deixar o posicionamento automático. Vou deixar o público aberto pra ele buscar os melhores resultados. E me trazer pessoas aí que tem um comportamento de comprar esse produto. E também que curte página, pesquisa conteúdo. Ele sabe todo o comportamento do usuário. Então, ele vai me trazer o melhor resultado. Avançar. Perfeito. Aqui em avançar é a parte do anúncio. Então, eu vou colocar a DS01. Perfeito. Vem aqui pra baixo. Adicionar mídia. Aqui em adicionar mídia. O que eu vou fazer? Eu vou usar os criativos. Beleza? Vou usar os criativos. Eu vou colocar o criativo aqui roxo. Beleza? Eu vou em avançar. Vou dar um concluir. Perfeito. E o próximo passo agora é eu colocar o texto principal. Vou no meu bloco de notas e vou pegar a minha copy. Beleza? Lembrando que a biblioteca de anúncio do Facebook, igual eu te mostrei ali, você pode ir lá, vir aqui, tirar aqui, ver se o criativo é relevante ou não. Você não vai pegar esse criativo e fazer o seu anúncio. Isso não dá certo. Você vai criar um no Canva baseado nos seus concorrentes. E a copy também baseado nos seus concorrentes. E assim, sucessivamente, você vai ter resultado. Vamos colocar aqui e vai trazer o lead mais barato. Lembrando que criativo bom, que você mesmo faz, tente atrazer o cliente mais barato. Beleza? E deixar bem claro no seu criativo que a pessoa vai te chamar no WhatsApp. Coloquei aqui a copy. Perfeito. O título eu vou deixar esse mesmo. Fale conosco. E aqui a descrição eu vou colocar mais de 100 mil clientes aprovaram. Perfeito. E aqui, ó. A chamada pra ação eu vou deixar enviar mensagem pelo WhatsApp. Porque isso converte muito. Que é campanha para o WhatsApp. Essa campanha não vai pixel, beleza? É uma campanha que não precisa instalar pixel. Ela já roda direto sem pixel. Beleza? Coloquei aqui o próximo passo. Eu venho aqui nos três pontinhos do lado esquerdo, ó. Ó. Duplicar rapidamente o anúncio. Por quê? Eu vou trabalhar uma campanha, um conjunto e três anúncios. Ou seja, três criativos diferentes. Depois, na hora da otimização, eu sei qual criativo está performando mais. Qual criativo está me trazendo o lead mais barato. Beleza? E assim, sucessivamente, o que está trazendo o lead mais caro, eu posso parar e deixar o orçamento ali só no criativo que está trazendo mais resultado. O lead que está vindo mais barato para dentro do meu WhatsApp. E eu também consigo metrificar qual criativo que vendeu. Beleza? Porque a pessoa já chega desse jeito aqui, ó. Por exemplo, esse criativo aqui, ó. Laranjado. Se essa pessoa que chegou agora comprar, eu sei que esse criativo aqui está me trazendo vendas. Beleza? Então, vamos aqui e vamos remover tudo aqui. Vamos usar outro criativo. A gente usou o roxo. Eu vou usar esse laranjado aqui. Perfeito. Avançar. Concluir. Perfeito. O próximo passo agora é eu duplicar rapidamente aqui, ó. O anúncio, o menu de ações, duplicar rapidamente. Eu vou usar o terceiro criativo. Te lembrando que eu tenho um treinamento. E lá dentro do meu treinamento, eu te ensino todas as estratégias avançadas de tráfego pago. O link vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo, que é o método vendas automático. Então, eu vou colocar DS03. Beleza? E vem aqui embaixo, ó. Remover tudo. E o próximo passo aqui é eu vir aqui e pegar esse criativo mais escuro aqui, que é o criativo 3. Perfeito. Vamos carregar. Ok. Ou seja, o que eu fiz aqui? Preste muita atenção. Eu fiz uma campanha. A nível de campanha, eu estou dando o meu orçamento de 20 reais por dia na campanha, falando, ó, Facebook. Trabalha aí dentro do que eu configurei o público aberto da idade, dos 20 aos 60 anos de idade. E pessoas que têm o comportamento de comprar esse produto, homens que têm o comportamento de comprar esse produto dentro da plataforma. O Facebook sabe. A inteligência artificial dele, que é o robô, sabe todo o comportamento do usuário dentro da plataforma. Tanto dentro do Facebook, quanto dentro do Instagram. Então, a gente fez uma campanha, um conjunto e três anúncios. Assim, a gente, depois de um dia, dois dias, consegue ver qual anúncio está dando mais resultado. Trazendo o lead mais barato, beleza? E sucessivamente, a gente vai otimizando a nossa campanha para trazer mais lead que compra o nosso produto dentro do WhatsApp. E com custo por mensagem bem mais barato, beleza? Então, eu vou aqui, ó, campanhas, vou no conjunto, beleza? Aqui, o próximo passo é o publicar, beleza? Eu publicando, sucessivamente, ele vai ficar em programado. Por quê? Porque eu pus para rodar no dia seguinte. Então, eu vou clicar aqui no X e você vai ver que vai estar programado, ó, a minha campanha. Então, a minha campanha de mensagem para o WhatsApp foi concluída com sucesso. Sucessivamente, amanhã do outro dia, vai bombar o meu WhatsApp de cliente. E assim, eu posso vender os meus produtos, beleza? E ali, uma coisa muito importante, o lead chegou e explica do seu produto, dos seus benefícios. Trega a solução para ele, põe na cabeça dele que o seu produto é o produto certo para ele resolver o problema dele. E sucessivamente, você vai mandar o seu link depois de afiliado aqui do produto que você vai estar promovendo. E assim, sucessivamente, eles vão comprar de você e você vai ganhar muito dinheiro através do WhatsApp. Se você ficou nesse vídeo até o final, aplique essa estratégia aqui para você levantar dinheiro e ganhar dinheiro através da internet gastando pouco. E vou te fazer mais um convite. O link do meu treinamento vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é o método vendas automática. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí